É mais uma do repertório novo de Vaquejado Arduzim Eita, meu filho Puxa, R.V. E na me indica, Equipax, em 30 de metros Hoje chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito seu nome, tento despassar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, 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 iê Puxa, Iê, iê Iê, 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 iê Tomo um banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só quero amar você É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só sei amar você Eu só quero amar você Eu sou completamente louco por 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 você Obrigado.